E aí pessoal, beleza? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou dar uma dica bem bacana e bem simples pra vocês, né? Que é sobre o VirtualBox. Quem trabalha com o VirtualBox aí, né? Trabalha não. Quem faz, quem estuda e faz seus testes, né pessoal? Que o VirtualBox serve pra muita coisa aí, pra gente tá fazendo os testes, nossos testes pra gente estudar, né? Também. E aí, é o seguinte pessoal, eu vou desmontar aqui vocês, aqui embaixo, ó. Vou selecionar aqui, eu tenho o meu Toshiba EXT, que é o meu HD externo, beleza pessoal? E aqui, eu tenho uma partição aí, que é onde eu coloco os discos virtuais, beleza? Tá aqui, ó, né? Onde eu tenho só uma partinha, onde eu tenho uma máquina virtual, que é exatamente esse sistema que eu tô utilizando, que vocês estão vendo aqui, né? Pessoal, é o Ubuntu Desktop, beleza? Eu tive uns probleminhas com o Ubuntu Studio, né pessoal? Ele tava, por um lado, ele é um sistema fantástico e tal, mas aí eu tava tendo alguns probleminhas. Além dele ser um sistema muito bom, porque por ele vir com essas ferramentas aqui, por exemplo, já pré-instaladas, todas elas já vêm instaladas, né? Como o Inkscape, o Gimp, o Scribos, o Cadernalive, o Blender, entre tantas outras aí de edição de produção de áudio, produção audiovisual, né pessoal? Então, mas aí eu tive uns probleminhas, né? E além de ele ser bom por isso, ele é muito leve, porque ele utiliza a interface gráfica XFCE, beleza? Mas disso a gente fala em outro vídeo, tá pessoal? Eu vou mostrar pra vocês um pequeno errinho que vocês podem estar passando aí e como vocês podem estar solucionando. Eu vou desmontar esse meu arquivo, né? Então, com aquela partição desmontada, eu vou vir aqui em... aqui, né? Inclusive, eu tenho várias imagens aqui, arquivos, né? Vocês estão vendo que o Ubuntu também, né? O Ubuntu Desktop não deixa a desejar, né? Pessoal, eu tenho uns arquivos que eu tinha, que eu tava editando, né? E tal. Que eu abri recentemente, ele dá essas sugestões aqui na pesquisa, inclusive pra gente pesquisar na web também, tá? Pessoal, tem uma opçãozinha lá que a gente pode pesquisar aqui nessa pesquisa. É... tá aqui, né? Inclusive, eu já marquei e vocês podem ver. Pesquisar em seu computador e em fontes da internet. Eu vou pesquisar aqui por... deixa eu ver... É... discos, tá pessoal? Lembrei. Discos. E aí ele já aparece essas três ferramentas aqui, que a primeira é a que eu vou utilizar. Essa segunda, tá? Pessoal, é... É um criador de discos de inicialização, que depois eu vou estar fazendo um vídeo aí pra você... Desculpem, eu vou estar fazendo um vídeo aí pra vocês sobre essa ferramenta que é muito boa, muito... É fantástica essa ferramenta aqui, principalmente pra criar pendrives botáveis. Beleza, pessoal? E esse analisador de uso de disco, né? Então, vamos lá. Cliquei aqui no discos, né, pessoal? E aqui tá o meu disco, tá, pessoal? O meu HD interno. Inclusive, eu tenho acesso aqui até o meu... É... Deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. Até o meu HD externo tá aqui, ó. Disco rígido de 1TB. Como vocês estão vendo, né, ó. Ele aparece só com essa partição grande, né? E o espaço livre aqui, como se fosse só esse espaço livre aqui. É... Mas isso aqui, pessoal, é porque tá... Como tá em NTFS, ele reconhece assim, tá? Depois a gente vai falar sobre sistemas de arquivos e tudo mais aqui no canal. Então, vamos aqui. Voltar aqui pro meu HD interno. Ele tá particionado dessa forma, tá, pessoal? Onde eu tenho o meu sistema de arquivos. É aqui onde tá instalado o meu Ubuntu Desktop. Esse sistema que vocês estão vendo aqui, né? Inclusive, deixa eu até mostrar pra vocês, pessoal. Deixa eu fazer o seguinte. Ctrl Alt T, né? Eu vou dar um comandinho aqui, né? Dar um zoom aqui no... No terminal. E vou dar um comandinho básico aqui. Vai ser bem rapidinho, tá, pessoal? Pra gente não fugir do assunto. É... LSB-release. E aí eu tenho as informações do sistema aqui pra vocês, ó. É o Ubuntu, né? A ID da distribuição. A release. A release é a versão, tá, pessoal? 16.04, que foi lançada em abril do ano passado. É o codename Channel, né? Tá aqui. E aqui a descrição completa, né, pessoal? Que é o Ubuntu 16.04.2 LTS. Beleza. Eu vou fechar aqui o terminal, né, pessoal? Dar um Clear e Exit pra sair. Opa. E vamos pro que interessa. Voltando aqui em discos, tá, pessoal? Eu tenho aqui o meu arquivo. Aí vocês estão vendo aqui que ele tá desmontado, tá, pessoal? Essa partição está desmontada. O que que quer dizer isso, hein, pessoal? Em outro vídeo eu vou explicar pra vocês o que é isso, tá? Mas vamos pro erro do VirtualBox, tá? Eu vou abrir aqui o VirtualBox. E olha só, de cara ele já me apresenta esse aviso, ó. VirtualBox aviso, né? Um ou mais arquivos de imagem de disco não estão acessíveis. Portanto, você não poderá operar máquinas virtuais que utilizem estes arquivos até que eles estejam acessíveis. Pressione verificar para abrir a janela do gerenciador de mídias virtuais e verificar quais arquivos estão inacessíveis ou pressione ignorar para ignorar essa mensagem. Então, pessoal, a gente pode vir aqui e verificar, mas não vai acontecer nada. Se você vir aqui e copiar, né, ou tentar copiar, porque o disco tá inacessível. Então, o que que significa isso? Não adianta você copiar, não adianta você modificar, ou liberar, atualizar. Porque, né, ó, você for atualizar, né, é só pra atualizar aqui os discos virtuais que você tem naquele local, lá naquela pasta, né, onde você criou. Então, aqui temos os discos ópticos e tudo mais. Mas essa funcionalidade não adianta aqui pra gente. Pessoal, como é que a gente pode resolver? Muito simples. A gente vem aqui em configurações, né, você pode ter várias máquinas virtuais que isso vai funcionar. Basta que você faça esse procedimento aqui em uma máquina virtual que vai corrigir o erro pra todas. Beleza, pessoal? Você vem aqui em configurações. Isso vale pra quem tá utilizando o Windows também, tá? Se você tem o HD externo e tá apresentando esse erro, com certeza é porque o seu HD externo não tá conectado. Você desconecta, conecta o seu HD externo de novo e vai fazer o seguinte procedimento, pessoal. Vocês vêm aqui em armazenamento, né? Primeiro, deixa eu cancelar aqui. Você vai em configurações da máquina, beleza? Armazenamento. E vocês tão vendo que ele tá vermelhinho com exclamaçãozinho aqui, né, ó. Olha só. E ele já apresenta o erro aí, novamente. Eu vou selecionar, pessoal, e venho bem aqui, ó. Selecionar arquivo de disco virtual. E aí, olha só. Ele me mostra aqui o meu HD externo. Mas aí eu vou aqui em arquivo. Olha só, ele já montou, pessoal. Tá vendo? Ele já montou. Vou em discos virtuais e vou selecionar. Aqui ele já aparece selecionado, né? De novo, procedimento novamente aí pra vocês, ó. Clico aqui na controladora SATA, que é o meu HD, né, da máquina virtual. Pessoal, venho aqui nesse disquinho e vou selecionar aqui, ó. Selecionar arquivo de discos virtuais, beleza? Não adianta, tá, pessoal? Vocês vêm aqui, ó. Não adianta você selecionar isso aqui e dar um OK, tá? A não ser que a mídia já esteja montada, ó. Se a mídia já estiver montada, vamos lá. Aí, beleza, ó. Deu certo. Mas se não der certo, caso não dê certo, pessoal, vocês vêm aqui. Clicam aqui em selecionar arquivo de discos virtuais, né? Disco virtual ali. E aí você seleciona o disco e dá um Abrir, tá? E dá um OK aqui. Que esse problema já vai ser resolvido e a sua máquina vai iniciar normalmente aí. Tá, pessoal? Vocês estão vendo aí que ele vai iniciar normalmente pra mim. E é o mesmo Ubuntu. Só que ele não tá personalizado assim como esse aqui tá, né? Pessoal, vocês viram que eu coloquei o lançador aqui pra baixo e tal. E dei uma modificada aqui no tema. Mas isso aí são assuntos pros próximos vídeos. Então, pessoal, foi isso, né? Era só pra dar essa dica, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A máquina tá iniciando aqui, né? Deixa ela iniciar só pra vocês... Desculpem outra vez. Vou deixar ela iniciar aqui só pra vocês visualizarem. Pronto. E aí é só eu colocar o meu... A minha senha. Que vai carregar áreas de trabalho normalmente. Beleza? Então, eu espero que ajude muita gente aí que esteja passando por esse probleminha chato e não tá sabendo resolver. Não é, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui pro vídeo não ficar muito longo, né? A máquina virtual tá carregando aí a área de trabalho, né? Como vocês podem ver. E tá aqui, pessoal. Já tô com o meu Ubuntu aqui da Asktop. Como vocês podem ver aqui em cima, né? Ele já tá carregadinho aqui. Eu já posso estudar, posso fazer testes de desenvolvimento, por exemplo. Eu posso tá modificando tudo aqui dentro desse sistema aqui. Beleza? Pessoal, então, é isso aí. Valeu, pessoal. Vou minimizar aqui e vou finalizar a gravação, né? Espero que vocês curtam o vídeo aí, compartilhem. E um grande e forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E aí, pessoal. E aí, pessoal.